Boa noite meu povo E é mais um vídeo da Dalva aí Mostrando um pouquinho Da família Minipi Nós fazendo um pastel essa noite Mas já tá fritando Viu gente Vamos minha gente Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí E aí minha gente Pastel Tudo pronto já Só fritando E aí minha gente O Gilson está fritando O meu Gilson está fritando aqui o pastel Vamos minha gente Qual é a parede mãe? Que lindo Eu acho que ele trocou o pastel pelo japonês Nós estamos comendo pra vocês aqui hoje Oi minha gente Mais um almoço de hoje aqui em casa Neste vídeo da Dalva Todo mundo almoçando aqui hoje Meus filhos Meus netos Gerros Nora Filhas Marido Marido aí Pratão Olha o Pratão Olha o Pratão aí minha gente Olha aí Aí ó Aí minha gente Nosso almoço de hoje Vinagrete Peijoada Muito bom né mãe Muito bom Muito delicioso Viu? Covinho Esse é o almoço da Dalva de hoje Minha gente Muito gostoso Muito gostoso É isso daí minha gente Oi meu povo Minha gente Minha gente Hoje aqui estou Eu não gravei fazendo bolo Porque já sabe né É o mesmo bolo né De coco Uma delícia né Eu fiz um bolo que é pra família hoje aqui Viu minha gente Depois do almoço Sobremesa Viu? Então eu estou mostrando pra vocês Mais um pouquinho Esse vídeo do almoço aqui Pra vocês Gente Com minha família E tem mais gente Que não veio Da minha família Viu gente A Cassiane Os outros netos O Gerro O Gerro Eles ainda não estão aqui A Veriana aqui hoje O Guilherme A Cristiane Que está ali na louça Lavando ali pra mim Eu filmando Eu A Branca filmando A Branquinha O Mar Estou um pouco Da minha família aqui hoje Viu gente Mas adoro Então eu agradeço muito Aquele lá de cima Viu Amém E nós estamos aqui Hoje reunidos aqui Amém O gente que já passou Esses tempos atrás Então nós temos que agradecer Sem parar Amém Que é importante Nossa vida Que é o importante da nossa vida Que eu vejo O mundo inteiro Dá um joinha Um joinha Um like pro canal Né mãe Faz o que? Dá um like e se inscreve Isso aí Guilherme Cada alva aqui merece Viu gente Merece mesmo E todo mundo merece Tá bom minha gente Um beijo pro mundo inteiro aí Guilherme Valeu Pra todos Meus inscritos Do mundo inteiro É que não se inscreveu ainda Tchau gente Se inscreva Se inscreva Tchau minha gente Tchau 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 Tchau